Está chegando o Rodeio da Emoção, Rodeio de Ouro, quarenta anos de sucesso de Ivonir Machado, de sete a dez de março no CTG Os Praianos em São José, bailes, shows, festival sertanejo, dois palcos sem intervalos, provas campeiras, praça de alimentação, estacionamento e muita tradição. Grande abraço a todos os CTGs e Rodeios do Estadão Catarina. Entrada franca até as dez da noite, ingressos antecipados no site blueticket.com.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri